Massazinha Quem subiu à cerejeira? Diz-me que almas arreessa Quem subiu à cerejeira? Tenho cuidado uma sanzinha Há pra aí muita roseira Tenho cuidado uma sanzinha Há pra aí muita roseira Há pra aí muita roseira Também aprendi sozinha Há pra aí muita roseira Também aprendi sozinha Essa meninice tua Já eu vou de andorinha Essa meninice tua Já eu vou de andorinha Massazinha chega cá Tenho ramos de agarrar Acredita meu amor Fico pra te ver dançar Massazinha chega cá Tenho ramos de agarrar Acredita meu amor Fico pra te ver dançar Oh maçã da cor da lima Vai ser longa a travessia Oh maçã da cor da lima Vai ser longa a travessia Ver o mundo mais de cima Estás em boa companhia Ver o mundo mais de cima Estás em boa companhia Estás em boa companhia Põe os olhos no que muda És maçã És maçã tão miudinha És maçã tão miudinha Hás de ser maçã graúda És maçã tão miudinha Hás de ser maçã graúda Maçãzinha chega cá Tenho ramos de agarrar Acredita meu amor Fico pra te ver dançar Maçãzinha chega cá Tenho ramos de agarrar Acredita meu amor Fico pra te ver dançar Maçãzinha camoesa Tens ao colo a flor da vida Maçãzinha camoesa Tens ao colo a flor da vida Se te lanças ao silvado Tu vais ser a destemida Se te lanças ao silvado Tu vais ser a destemida Tu vais ser a destemida Ao olhar de uma criança Tu vais ser a destemida Ao olhar de uma criança Pensa que há de vir o dia Maçãzinha da mudança Pensa que há de vir o dia Maçãzinha da mudança Maçãzinha chega cá Tenho ramos de agarrar Acredita meu amor Fico pra te ver dançar Maçãzinha chega cá Tenho ramos de agarrar Acredita meu amor Fico pra te ver dançar E aí E aí E aí E aí E aí Amém.